O que você falou hoje na sessão que eu achei interessante? Que eu não queria pôr os meus pés no chão. Se pudesse ir flutuando pra minha casa, seria muito legal. Porque os pés eles ficam tão leves, tão hidratados, né? E que não dá vontade de pôr no chão pra sujá-lo. Depois tem que tomar banho, tem que ser que sai toda a energia. Enfim, não dá vontade de pôr no chão mesmo. Dá vontade de ficar aqui por um bom tempo. Não dá vontade de ir embora? Não dá vontade de ir embora. Fica todo tempo aqui relaxando. Olá pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja você muito bem-vindo aqui no meu canal no YouTube. Roberto Rodrigues, Reflexo Terapeuta Podal. Hoje estou aqui com uma cliente especial, a Rosa. Ela é a nossa cliente, ela vem aqui todo mês passar por terapia com a gente. É atendida pela minha esposa, a Vilma. E depois do atendimento de podologia, ela vem aqui passar por sessão com a gente. Rosa, que bom ter você aqui hoje. Eu que falo, muitíssimo bom. Desde que eu comecei a reflexologia. Estou me sentindo assim, extremamente bem. Eu iniciei pelo caso do meu nervo ciático, né? Na perna. E no momento eu não sinto dor nenhuma, né? Tenho minhas atividades normais do dia a dia. Trabalho fora. E o meu nervo ciático, graças a Deus, tomou outro rumo. E é também uma coisa muito relaxante. Eu estou assim, amando. E indico para todas as minhas amigas. E todos os interessados em fazer a reflexologia. Que legal. Obrigado, Rosa, por mais uma vez estar aqui com a gente. Essa aqui é a nossa terceira sessão. Terceira sessão. E vamos continuar até o dia que Deus permitir. Espero que permita por muitos e muitos anos e muitas e muitas sessões. Que legal. E hoje, durante a sessão, a Rosa, ela falou... Falou uma coisa interessante. O que você falou hoje na sessão que eu achei interessante? Que eu não queria pôr os meus pés no chão. Se pudesse ir flutuando para a minha casa. Seria muito legal. Porque os pés, eles ficam tão leves. Tão hidratados, né? E que não dá vontade de pôr no chão para sujá-lo. Depois tem que tomar banho. Daí que sai toda a energia. Enfim, não dá vontade de pôr pelo chão mesmo. Dá vontade de ficar aqui por um bom tempo. Não dá vontade de ir embora. Não dá vontade de ir embora. Fica todo o tempo aqui, eu achando. Isso. Tudo isso é resultado, pessoal. A gente faz o que a gente faz com muito carinho, muito respeito pelas nossas clientes, os nossos clientes. Então, se você está aí e está querendo aprender a reflexologia do jeito que a gente faz, desse jeito simples, descomplicado, né? Sim, exatamente. Não tem uma complicação. A gente vai fazendo, explicando hora ou outra o que a gente está fazendo, perguntando qual a queixa da cliente. Quando a Rosa veio na primeira sessão, ela se queixou muito do nervo ciático, embora as atividades que ela já faz, né? Que já estavam te ajudando bastante, né? Sim, sim, sim. Ela faz pilares. Mas sempre fica aquela dorzinha incomodando, né? E hoje, graças a Deus, não está me incomodando de maneira nenhuma. Então, você acredita que a reflexologia deu esse up no seu tratamento do ciático? Eu acredito e recomendo, tá? Para mim, para o meu nervo ciático, isso aqui foi muitíssimo bom. Que legal. Eu vou continuar, porque eu não quero ter dor nenhuma e aqui também é muito relaxante. Que bacana. Então, dá para você relaxar bem. E hoje, fazendo a sessão aqui na Rosa, vocês sabem que eu sou um inquieto, né? Eu estou sempre procurando desenvolver uma nova técnica, fazer algo diferente. E hoje, fazendo aqui, na minha mão aqui, eu bolei uma técnica, uma manobra nova, né? Isso, exatamente. Você lembra o que eu falei? Na hora que eu falei? É, se você já tinha feito esse movimento, né? Esse exercício no meu pé. Aí eu falei que não, que tinha sido aquele outro que é mais rápido, né? Que vocês chamam de... O cachorrinho feliz. O cachorrinho feliz. Então, esse foi o primeiro exercício comigo. Então, até eu preciso dar um nome para ele, que ainda não tem o nome, né? Eu vou fazer aqui para vocês. Eu vou virar aqui na posição. Traxa um pouquinho o pé Rosa, por gentileza. Então, no final da terapia... Eu vou abaixar um pouquinho aqui a câmera. Vai ser até uma aula a mais para vocês aqui. Em primeira mão, tá? Isso aqui não está no curso ainda. É uma manobra que a gente... No final da terapia... Deixa eu puxar um pouquinho a calça da Rosa para cá. Então, relaxa um pouquinho o pé. Então, o que a gente faz? A gente faz assim o cachorrinho feliz, né? Esse movimento para cima e para baixo, que é a ponta do pé, faz esse movimento, parece o rabo de um cachorrinho. É o cachorrinho feliz, né? E aí, durante a massagem, eu comecei, de modo intuitivo, fazer esse movimento no pé da Rosa. Sabe? Aqui na região aqui embaixo, que é a região reprodutora. A área de útero, do lado de fora, né? Como se fosse aqui, aqui é útero, né? E do lado de dentro, aqui, o ovário. Então, a gente pega aqui, ó... E faz o movimento de maquinista. Sabe o trem? O trem, a locomotiva? Então, esse movimento aqui, ó... Esse movimento para frente, para frente e para trás. Para frente e para trás. Diferente do cachorrinho feliz, que o cachorrinho feliz é assim, eu comecei a fazer esse movimento. Ó... Movimento do pé aqui também, o pezinho faz isso. Mas na perna, na perna, dá um outro movimento, dá uma outra movimentação. É diferente dessa movimentação, que mexe mais a área de joelho. E essa movimentação aqui, ó... Ela dá uma potencializada aqui na região reprodutora. Então, a gente vai estar aí, avançando, estudando mais esse movimento, para ver o quanto ele pode ajudar também na questão das cólicas menstruais. Ciclo reprodutivo, né? A mulher, às vezes, não consegue reproduzir. Os exames dá tudo bom, dá tudo bom e não consegue. Então, esse movimento aqui, eu tenho certeza. Porque como a gente trabalha, eu pego aqui, ó... Essa é a minha parte da minha mão aqui embaixo. E faço esse movimento para frente e para trás. Isso dá uma aquecida nessa região. Certamente, esse movimento, acho que vai ajudar bastante no libido, né? É uma questão masculina e uma questão feminina também. Libido é para o homem e também para a mulher. Então, esse movimento aqui, ó... Da locomotiva... Eu preciso ver qual vai ser o nome... Exatamente, preciso estudar um nome legal. Você tem uma ideia, Rosa? Locomotiva. Locomotiva? Locomotiva. Então, nós estamos aqui em homenagem à Rosa, que me deu essa intuição aqui, que eu trabalhando aqui, me deu a vontade de fazer assim. Então, esse aqui vai ser o movimento da locomotiva. Isso. Legal, bacana. Pessoal, é isso, nosso oizinho aqui para vocês. A Rosa aqui. A gente se vê mês que vem? Mês que vem. Se Deus quiser, estarei aqui. A Rosa... Isso. Normalmente, como vocês sabem, eu recomendo sessão de reflexologia uma vez por semana. Mas a Rosa, como ela passa por terapia com a Vilma, né? Com a podologia com a minha esposa Vilma. Depois dela passar com a podologia, ela vem aqui para mim. Já é o terceiro mês. Já com você, sim. Com a Vilma, não. Com a Vilma, já faz... É. Acho que um ano, mais ou menos, que eu estou com ela. Então, enquanto quiser, a gente está por aqui. Com certeza. Seremos aqui. Pessoal, um grande abraço. Se você gostou, gostou, curte o nosso vídeo, se inscreva no canal e vem para cá. Vem aproveitar tudo que a gente tem. Vem para cá com o Roberto. Rosa, brigadão. Imagina, eu que agradeço. A gente se vê no mês que vem. Vamos se ver, sim. Tá joia? Aqui. Pessoal, um beijo para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.